Saudade, né? Ai, que palavra boa e triste, porque eu não gosto de ficar tanto tempo sem te ver, não. Não, é verdade, mas é porque eu tinha que... Foi uma boa causa, tá sendo ainda. Eu ainda tô me reconhecendo, você sabe, né? Tô me reconhecendo, porque eu tenho três meses, minha bebê... Ah, que a gente adora conferir cada fofura que você compartilha com todo mundo, dos seus filhos, de uma maneira geral, da sua família. É a sua grande realização, né, querida? Tirando o lado profissional, mas é indiscutível que você é uma mamãe de mão cheia. Ai, obrigada. Eu sou uma mulher feliz mesmo, realizando. E é isso que importa na vida. É muito engraçado que agora, conversando com você, eu lembro de, tipo, a primeira entrevista que a gente fez, sei lá, você nem era mãe, você nem era casada, menina. Eu já era, só que eu não sabia ainda, Deus já tava guardando lá, já tava ali. Tem trabalho novo chegando, tem gravação de The Mons Kids, quer dizer, tem tudo, né, meu amor? Você também não para nunca. Graças a Deus. E se uma coisa vai puxando a outra, eu tô lá amamentando, começa a compor, canta pra menina e nasce a música. Aí eu vou pro estúdio, gravo, quero ser feliz, não posso parar. Não, e poliglota, né, esse novo trabalho a gente vai conferir espanhol, inglês e português. Sempre. Porque eu sou uma menina ousada. Isso, porque você ainda não aprendeu mandarim. Exato. Vem, agora você arrasou. Me aguarde. Me aguarde. Me aguarde. E The Voice Kids é todo o vapor que a gente adora te ver ali, vestida de algodão doce. Ai. Tem um look que eu mais gostei, seu, de rosa. Eu sempre tô de algodão doce. E o pior que agora, dessa vez, foi sem querer. Foi sem querer. Não, agora eu vou vir de rosa de novo, com o The Voice. Ah, que bonjura. Aí eu falei, gente, eu tô de rosa de novo, eu acho que eu tô encantando bem as crianças com esse rosa. Eu não tiro mais o rosa, vai virar uma cor assim, tipo, o algodão docinho. É uma delícia. Eu acho que remete à infância mesmo. Você acaba passando uma confiança até maior, gostosa, querer estar perto, sabe? Eu gosto de rosa, eu gosto. De algodão doce branco. É delícia, é docinho, né? Hoje eu tô... É linda, né? É maravilhoso, olha isso, Fabinho. É, Ian Scioli, que me produziu, fez o meu look para o Natal do Bem. E tem uma coisa sensual aqui, que tem uma transparência, você vê que... Quem pode, aliás, tá com brilho. Você passa aquele creme que tem brilhinho? Deixa aqui. Não, eu já nasci assim. Disfarça. Eu tô lá amamentando. Não sai pra nada, não dá tempo de fazer. Depois eu vou trabalhar. Esse sol aqui todo adquirido no banheiro, lá em cima. Tá lindo, o visual tá lindo. Vá pro palco, que é sua casa, é seu lugar, onde a gente ama te ver. E bom final de ano. Natal, ano novo, muita paz, saúde e um 2020 abençoado, querida. Pra você também, muito massa. Obrigada. Pra vocês todos aí. Deus abençoe muito. Saúde pra todo mundo e força. Vai dar tudo certo. Já deu. Já deu. É isso. Uau, maravilhosa. Que bonitinha. Você pode ter informação. Você pode ter informação.